O que foi observado é que esse movimento acima de 90 graus, comparado com o movimento a 90 graus, não trouxe nenhuma complicação do processo de cicatrização das pacientes. Entre essas complicações, como é o tema da aula de hoje, o seroma. Então, não foi vista nenhuma diferença entre os grupos para a formação do seroma. Então, os autores concluíram que liberar os exercícios na amplitude livre no pós-operatório de câncer de mama é seguro sim. Então, a paciente já pode se movimentar no primeiro dia de pós-operatório e esse movimento pode ser acima de 90 graus. Um outro estudo também que foi visto foi com pacientes de câncer de mama, mas que tinham sido submetidas à reconstrução imediata.